Eu vi você falando no Twitter outro dia que tu começou por causa de uma mulher. Marcela Leal. É. Ela foi uma das pessoas que já fazia isso e que mais me deu força pra eu tá fazendo stand-up. O que que tu tava fazendo em casa que de repente deu vontade de fazer stand-up? Eu sempre gostei de stand-up, eu nem sabia que chamava stand-up, mas eu era mulher que eu adorava o Jerry Lewis. Eu não esqueci sua pergunta não, tá? Hora que o advogado chegar... Tá, não, tranquilo, tranquilo. E eu gostava de Jerry Lewis e tinha filme do Jerry Lewis que... Chegou o advogado. Chegou o meu advogado aí, pode abrir aí que chegou. E eu gostava muito do Jerry Lewis, eu via o Jerry Lewis sempre num bar fazendo asquilo e eu adorava quando era criança. Só que eu identificava que não era bem a piada que a gente tem de que é piada, que é do Ari Toledo, do Costinha. E eu não sabia que chamava stand-up, então eu cresci com isso na cabeça. Sempre buscando onde tem stand-up, eu quero fazer esse negócio aí que eu nem sei que chama stand-up. Eu era um completo filha da puta, eu era o cuzão que apertava a campainha dos velhos da rua e saia correndo. Ah, é? Que arrumava encrenca, que era expulso de escola, que levava bomba, explodia... Eu era esse filha da puta mesmo. Tu levou bomba pro colégio? Eu fui expulso de escola, que eu explodiu a porta do banheiro. Duas. É, eu era esse tipo de cuzão. Você repetiu algumas vezes? É... Hã? Repetiu? Repetiu sério? Não, nunca repeti, cara. Ah, então você era o cuzão esperto. É, não, nunca repeti. O cuzão do bem. É do bem? É do bem, não sei, mas eu era o cuzão. Porque ele passou, ele é do bem, quem passa é do bem. É, quem passa é do bem, pô. Entendi. Ué, tu vai querer... Tu vai dar patrulha agora de quem que é do bem, quem que é do mal, tu... Você que é, que tá apontando que alguém tem que ser algo pra ser do bem, pô. Não, porra, mas a gente tava falando do teu início, caralho. Eu quero entender aqui, eu não sei como é que tu começou. É, a Marcela Leal foi uma referência, então. Não, a Marcela Leal, ela tava no Clube da Comédia. E ela era uma pessoa que me dava força, sabe, pra... Chegou meus advogados aí? Tá. Chegou, chegou, chegou. Sim, pode trazer meus advogados aqui. E quando eu fui lá a primeira vez, cara, eu peguei o Clube da Comédia bem no início. A Marcela Leal leu meus textos e falou, você é demais, vem fazer show aqui, vamos abrir pra você. Mas como que ela leu teus textos? Eu escrevi e mandei pra ela, falei, ó, eu tenho essas piadas aí e tal. Num e-mail, num e-mail pra ela. E tinha o Clube da Comédia, a Marcela Leal, o Oscar Filho, o Diogo Portugal, quem mais, o Márcio Ribeiro. Os caras foram muito receptivos comigo, assim. E ela é uma pessoa que me deu mó força, assim. Então eu sou muito grato a ela sempre, sempre agradeço ela quando pode, ela foi legal. E tu começou na TV no CQC? É. Teu primeiro trabalho de TV? Porra, um bom primeiro trabalho, né? Caralho. No CQC eu lembro que... Tu foi contratado porque tu era comediante? É, porque eu era comediante, eu tava fazendo stand-up comedy, me viram. E aí chamaram pra fazer um teste. E aí eu fiz, e no teste do CQC eu fui expulso, que foi com o Agnaldo Timóteo, fui expulso da Câmara. E aí eu consegui um contrato só de três meses. Eu era o único do CQC que não era fixo. Eu era o único. Eu lembro que você veio meio depois, não foi? É, eu fiz o repórter inexperiente, meu contrato era só de três meses. Aí eu fiz... Seu advogado tá brigando com o nosso produtor, eu acho. Certeza. E aí eu fiz, cara, e passei. E aí meu teste foi até pro ar com o Agnaldo Timóteo. Depois de três meses de contrato, o diretor falou, tenta ir pra Brasília. Tenta ir pra Brasília. Aí eu fui e fui expulso também a primeira vez que eu fui. Chegou minha equipe de advogado aí, você pode entrar. Mas conta mais, cara, como que foi o começo ali da tua parada? Com a varona. O começo da tua carreira, porra. Qual carreira? Carreira como comediante pica aí das estrelas. Cara, já até aprovou a gravada. Ó, é o seguinte, cara. Eu comecei escrevendo meus textos, fazendo comédia stand-up e ia de bar em bar fazendo. No início só tinha o Clube da Comédia e o Robson e o Luiz no Beverly Hills. Então eu só fazia nesses lugares. Até que eu criei o Comédia ao Vivo pra ter minha própria noite. Porque o que rolava é que o Rafinha não deixava eu fazer no Clube da Comédia. Todo mundo deixava, menos o Rafinha. Aí eu criei minha própria noite com o Comédia ao Vivo. E aí... Tá de mal com o Rafinha, cara? Não, não. Eu achei... Ele foi cruzando com você no começo? Muitas vezes, é. E eu achei bem desleal. Ele é um cara desleal.